Ah, e vamos aproveitar já que já estamos falando aí do jogo da seleção, vamos direto para as ruas, né, de Três Lagoas. Olha ela aí, que camiseta bonita, dona Beatriz. Como é que está a movimentação por aí? O pessoal já está indo para casa já para assistir o jogo? Bom dia. Bom dia, Israel. Você viu que bonita a minha camiseta do Brasil? Hoje eu vim a caráter, não é mesmo? Já preparada para o jogo. A movimentação aqui, eu vou pedir para o Max mostrar ali a praça para a gente, a gente está aqui na Praça de Três Lagoas. Já está um pouco vazio, a gente pode ver que o pessoal já está se preparando aí para assistir o jogo hoje, né, o segundo dia aí que o Brasil vai jogar. Então o pessoal já está se preparado, já está animado, já está indo para as casas. Por ser esse jogo no horário do almoço, tem muita gente assistindo nos restaurantes aqui de Três Lagoas, está tendo essa movimentação, né, muito bom para o comércio, né, dar essa aquecida. O pessoal está, então, bastante animado. O centro ainda está um pouco movimentado, ainda faltam algumas horas aí para começar o jogo, mas a gente vê que o pessoal já está indo para as casas ou então, como eu disse, para os restaurantes. Ô Bia, você que está aí no centro, você me disse agora que está movimentado, as pessoas estão ainda nas lojas, estão comprando, como é que está aí nas lojas, no comércio? Olha, Israel, o comércio aqui ainda está movimentado sim, a gente pode ver que tem bastante carro parado nas ruas, o pessoal indo para as lojas, mas eu vim também trazer uma informação sobre como vai funcionar, né, este horário agora, porque a gente pode ver que na última sexta-feira o jogo foi mais para o final da tarde, então muitos comércios não voltaram a funcionar, ficaram fechados direto, o pessoal já foi para as casas e não retornaram. Hoje vai ser um pouco diferente, o jogo vai estar acontecendo no meio do dia, né, vai estar acontecendo no meio-dia aqui no horário de Mato Grosso do Sul, então algumas lojas vão voltar a funcionar depois. Eu trouxe aqui a minha colinha para falar como vai estar funcionando o comércio, então o expediente hoje da Prefeitura, ele será das 7 às 11, então já encerrou, e hoje eles não retornam mais, como eu disse, por conta do horário do jogo, então seria só amanhã, tá? Os bancos e instituições financeiras, eles abrirão às 8 da manhã também, irão fechar também mais cedo, as agências bancárias, então, fecham uma hora antes do início do jogo do Brasil, que seria, como eu disse, o jogo aqui meio-dia, então 11 horas já estão fechados, as agências bancárias, mas é importante enfatizar que os canais digitais e remotos dos bancos, assim como caixas eletrônicos de autoatendimento, funcionarão normalmente. E como eu disse aqui, reforçando o comércio, algumas lojas irão retornar depois do jogo, então se você quer comprar ainda alguma coisa, se o Brasil ganhar e você quiser garantir ainda a sua blusa do Brasil que não comprou, o comércio e algumas lojas vão retornar depois do jogo. Tá certo, Bia. Bia, eu ia já... Vamos adiantar o nosso expediente, tá? Vai lá, manda aí o seu palpite pra mim, por favor. O meu palpite é 2x1 pro Brasil, hein? Eu tô confiante. 2x1 pro Brasil. Obrigado, Bia. Daqui a pouco você volta de um outro ponto aí de Três Lagos pra mostrar, né? A movimentação aí, já disse, o comércio vai fechar, mas abre assim que o jogo terminar. Algumas outras... As repartições públicas já encerraram o expediente, assim como as agências bancárias. Obrigado, tá bom, Bia? Obrigado, Bia.